O atacante Christian Atsu do Hatay Spor foi encontrado morto sob escombros do prédio onde morava no sul da Turquia após o forte terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter devastar partes do país e da Síria no início do mês. O clube turco chegou a divulgar que o ex-jogador da seleção de cana tinha sido resgatado com vida dos escombros no dia 7 de fevereiro, um dia após o terremoto. Posteriormente, foi informado que o atleta de 31 anos seguia desaparecido. Segundo um dirigente do Hatay Spor, Atsu estava para deixar o clube dias antes da tragédia, uma vez que estava tendo poucas oportunidades no time titular. Mas ganhou uma nova chance e começou a partida contra o Kazim Pasha no dia 5 de fevereiro, fazendo inclusive o gol da vitória nos acréscimos para o delírio da torcida. Formado nas categorias de base do Porto de Portugal, Atsu defendeu além do Hatay Spor, onde chegou no ano passado, também o Chelsea, o Newcastle, o Málaga, o Everton, entre outros clubes. Em nota oficial, o Hatay Spor lamentou a morte do seu atleta e informou que o corpo está sendo transportado para Gana, onde ocorrerá o funeral. Itens de Christian Atsu ainda estão sendo retirados. O mundo do futebol prestou diversas homenagens neste sábado à memória de Christian Atsu. O que é isso? 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 Obrigado.